Música Você, no século IV, a sua vida de um dos soldados mártires, militares mártires de primeiros séculos, junto com o São Jorge, São Despedido, nos faz recordar a todos nós a que ponto, logo no começo da igreja, nós tivemos homens e mulheres que, devido a fé, foram martirizados e foram evangelizadores e missionários em situações difíceis. São Sebastião foi missionário junto aos cristãos perseguidos, foi missionário junto aos cristãos destinados ao martírio, foi missionário junto aos demais soldados, no mundo local exatamente, onde estava o imperador, que era contrário aos cristãos e queria eliminarmos todos, como depois de que todos fazemos São Sebastião a primeira vez e conseguiu na segunda vez. Só que os mártires, quando dão a vida, longe de desaparecer a sua memória, aumenta ainda muito mais a sua memória. E nós recordamos muito carinho esses homens de Deus que entregaram a sua vida, a sua condição da fé, encontraram a sua vida de fé e testemunha até hoje o seguimento de Jesus Cristo, nosso Senhor, inclusive funciona para fazermos o mesmo nas instituições e dificuldades de tempo atuais. Ao concluirmos a nossa procissão de São Sebastião, este dia 20, em nossa cidade, é claro, meus irmãos e irmãs, que nós sabemos que a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que há 458 anos, e o fundador da cidade, Estácio de Sarco, trouxe para cá a imagem de São Sebastião, dedicou a cidade a esse santo, é marcado pela vida de São Sebastião, tanto na vida da igreja católica, como também através da cultura local, os seus cânticos, sua realidade, faz parte da cultura de todos aqueles que residem, ou que nasceram, que residem, aqui nessa cidade, porque também, vamos dizer, nesse estado. E todos nós somos marcados justamente pela firmeza e por interseguir a fé de São Sebastião. E ao concluirmos a nossa procissão, e logo nos preparando a missa, que nós teremos daqui a pouco, nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, a pedir, ao mesmo tempo, a interseção de São Sebastião, o dom de Deus e temos a mesma firmeza, a mesma coragem, o mesmo ânimo que Ele queve, de testemunhar Jesus Cristo sempre, dentro das dificuldades e dos problemas da vida. Portanto, todos nós que estamos aqui, somos chamados justamente a olhar para a vida, esse nosso madureiro, pedir a sua interseção, e pedir que nós possamos também hoje, esse ângulo vocacional, missionário, depois temos servido a Teresena, São Sebastião, que é justamente vocacionada a missão, também nós sermos missionários, testemunhar o Senhor Jesus Cristo. Que essa cidade, com a sua beleza natural, com a sua velha história, importante história para o Brasil, possa, além de ver, ver das suas machucadas, dos seus sentimentos, das suas dificuldades, das suas problemas sociais, humanas que existem, eu diria que nós sabemos que é cidade, poder contar com os cristãos, como São Sebastião, que se venham em paz, na eternidade, que são coerentes com a vida do Evangelho, que nós possamos contagiar com bem a nossa cidade, praticando bem uns com os outros, começando pela nossa família, pela nossa cidade, pela nossa comunidade, pela nossa igreja, enfim, onde quer que nós nos encontremos, nós vamos ser semeando e contagiando com bem. Que essa bênção que faremos agora, com a relíquia de São Sebastião, possa ser de vida a todos nós, que nós possamos ser de vida olhando para a vida de alguém, que deu intensamente o Evangelho, e dizendo a nós, nos colocarmos sempre à escuta do Senhor, e como São Sebastião, viver a Palavra de Deus, concretizando-a em nosso diante. Temos em pé, meus irmãos, mas, e nós demos juntos a oração, que o Senhor nos ensinou. Pai nosso. é só certeza. Mãe. Mãe. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de São Sebastião, nosso patroeiro sobre esta cidade, os devotos de São Sebastião estão aqui reunidos, nos acompanhem pelos meios de comunicação. Peça a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo sobre vós e permaneça para sempre. Aplausos